Saiu, nessa semana, o resultado da prova SARESP, que mostrou que 96% dos alunos que terminam o ensino médio não conseguem resolver equação do primeiro grau. O que vocês acham que podemos fazer com a divulgação científica frente a esse cenário terrível? Não é o Altair, não? É o Altair que esteve aqui, ué. O grande Altair, salve Altair. Brigadão aí pela pergunta, cara. Cara, então, isso é um grande problema, o que a gente luta, né, cara? A gente, um dos papéis aí da divulgação científica é, né, de certo modo, a gente tentar melhorar um pouco o interesse, né, das pessoas se aprofundarem um pouquinho mais, ler, estudar, né? É uma informação terrível essa, né, cara? Porque a equação do primeiro grau, se fosse do segundo grau, tô brincando. Mas do primeiro grau, que, né, é um negócio, assim, é realmente muito complicado. Mostra que as crianças, elas estão, muito antes do que a gente pensava, se descolando dessa área, né? Então, como trazer essa galera de volta? Uma das coisas é o lema que a gente usa aqui, que o Nick e tal, é mostrar que a ciência pode ser algo divertido, cara. Talvez mudar a maneira como tá sendo ensinado. Será que nós não estamos ensinando de uma maneira que essa nova, novíssima geração que tá chegando aí, ela pode ter, não tá assimilando direito as coisas? Mudar a dinâmica de como as coisas estão sendo ensinadas? É, tentar... O ideal é você tentar provocar ao máximo a curiosidade na criança pra que ela não largue aquilo, pra que ela continue sendo sempre curiosa, né? E isso aí indica que alguma coisa estamos fazendo errado. Agora, tem uma coisa aí, Altair, que a gente precisa ver dessa pesquisa, é se ela não foi feita, né, na época da pandemia. Que foi a época que as crianças ficaram em casa, nesse ensino remoto, meio a meio, né? Essa confusão toda que a gente teve nesses últimos dois anos aí. Isso aí pode ser um fator também, né? Talvez se a gente esperar a próxima, agora com a criançada voltando às aulas normais, né? Porque, cara, a criançada em casa, cara, assistindo aquela aula ali que o professor queria dar, a mesma aula que ele dava em sala de aula, na frente de um computador, não tinha como a criança assimilar absolutamente nada mesmo. Então, a gente tem que ver isso aí, dessa pesquisa só. Mas, fora isso, fora esse parênteses, é tentar despertar aí melhor a curiosidade, sei lá, mudar um pouco a maneira. Tem que manter a criança curiosa. O que você acha, Nede? Eu acredito, sim. Inclusive, quando você estava comentando, exatamente o que veio na minha cabeça foi que tem que fazer de uma forma que seja divertido. É uma coisa que eu sempre comentei, inclusive. O melhor aluno para os meus filhos não era o que era legalzinho com eles, e sim que conseguia passar... O melhor professor, né? É, o melhor professor. Que conseguia passar para eles algo... Teve uma vez que a minha filha, tipo, num ano, odiava física. No outro ano, minha filha chegou. Mãe física é muito legal, é muito bom física. Então, acredito também que tem a questão... Não é falando contra o professor, mas, assim, as gerações vão mudando, e o professor também precisa se adequar a essa nova geração, exatamente para ir nesse sentido que você está falando, do interesse, que cria o interesse do aluno, entendeu? Eu não estou falando que o professor tem que educar a filha, quem tem que educar a filha é o pai e mãe. Mas, assim, ter essa mudança ajuda na maneira do ensinar, porque também tem professores que têm um método de ensino que é muito antigo e, realmente, sei lá, chega lá, uma lousa só escreve, escreve, escreve. Isso não aguça o interesse do aluno de querer aprender mais, de querer ir além. E, hoje em dia, a gente vê muitas coisas, tipo assim, fez um trabalho, ah, tá bom, faz um trabalho em grupo, ah, tá bom, faz prova em grupo, e isso não faz com que o aluno aprenda. Exatamente. E outra coisa, né, é que mudou muito, né? Então, assim, eu tenho certeza que é um grande desafio, até para os professores, enfrentar essa nova geração aí, porque, cara, o acesso à informação é outro, né? Na nossa época, né, Altair, que é mais ou menos a mesma, era tudo muito diferente, né, cara? Então, assim, a gente meio que aceitava numa boa, aquele tipo, aquela aula, aquelas coisas e tal, a gente aceitava, aquilo estava beleza. Mas, hoje, cara, é muito complicado, entendeu? Porque, por exemplo, meus filhos chegam lá, ligam o YouTube e vê um cara dando uma aula muito mais motivadora do que o professor dele, cara, isso aí é uma quebra terrível na cabeça da criança. Então, tem que, eu acho que tem que se adequar às mudanças que vêm acontecendo aí.